Oi gente, eu tô aqui na minha lavanderia, porque estou, inclusive, lá colocando roupa pra lavar. Eu vou lavar meu cabelo, meu cabelo tá aqui com o pré-pum. Eu vou usar hoje a linha de tutano e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Pra lavar meu cabelo, eu vou usar esse aqui, ó, da Nutri Cap. Da que eu comprei, esse shampoo foi 30 reais, ele é um litrão, tem bastante. E a máscara já tá no fim e eu até falei no meu último vídeo de tuto pelos meus produtos que eu ia passar a usar ele em outra etapa, eu acho que não faz mal não, porque ele é da minha reparação. Ele tem ceramidas e óleo de macadâmia, mais depotanol, queratina brasileira. Diz que remove as impurezas e engredir a fibra capilar e sem danos na coloração. Reparador, hidratante, para cabelos danificados ou quimicamente tratado. Eu vou passar a usar, porque senão vai perder. Ok, válido até dia 30 de sete de 2022, até o ano que vem. E eu vou perder esse litrão de shampoo e não estamos em tempo, né? Então eu vou usar esse shampoo pra lavar o meu cabelo. E vou usar essa máscara que ela tava ali pelos cantinhos, nunca mais eu usei. E ela tem bastante, ó. Eu usava muito quando... Ela tem bastante, porque eu também dei pra minha sublinha. Tá por aqui mais ou menos, pelo meio. Ela caiu ali de cima da... Da cômoda do Arthur. Ficou toda bagunçada. Então eu vou lavar meu cabelo agora com esse shampoo. Vou hidratar e depois eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Tá beleza? Com a vaga ficou bem limpa. Eu achei que tá... Bem limpo mesmo. Bem embaraçado, ó. Ele limpa bem. Esse... Esse shampoo. Aí eu usei como pré-poo essa máscara aqui, ó. Tô tendo desmaiado da escala. Comprei por oito reais. Tô usando como pré-poo. Às vezes eu incremento com óleo de coco, alguma coisa. Mas hoje eu usei ela purinha mesmo. E eu vou começar a passar aqui um pouco pra ver se eu consigo... Desembaraçar o cabelo um pouco, né? Vou ver. Conforme for. Vou passar um pouco aqui. Aqui fala que pode passar da raiz às pontas. Esse creme. Deixar de três a cinco minutos. Vou colocar na toquinha laminada. Mas ele é um tipo de creme que desmaie o cabelo, não. Pra desembaraçar, entendeu? Vou passar aqui, mas... Vou dar uma enluvada. Acho que não vai dar pra desembaraçar, não. Tô com medo de quebrar. O shampoo limpou bem. A porta querendo fechar. Conforme vai passando, ele vai desembaraçando. Vou passar aqui na franja também. Preciso. Esse creme tutano da Biostrato eu usei muito quando eu era adolescente, jovem. Eu juntava um dinheirinho. Na época eu lembro como se fosse hoje. Esse potão custava 20 reais. Naquela época era muito caro. Era muito dinheiro. E eu não trabalhava assim. Eu fazia alguns pequinhos. Aí eu juntava o dinheiro pra comprar esse potão. E ele dava um resultado excelente. Mas naquela época eu não sabia fazer cronograma. Toda vez que eu lavava o cabelo, eu usava ele. Era direto. Era bom que funcionava, né? Como o cabelo tava necessitado, ele sempre funcionava bem. Aí eu não sabia muito cuidar, mas eu já gostava muito de cuidar do cabelo. Usava muito aquela seda. Seda de, acho que é 500 gramas. Gente, acredito que eu não uso mais seda, porque eu usei tanto naquela época. Usava pra pentear, usava pra tudo, deixava no cabelo. Aí eu abusei da linha seda. Nem compro mais assim. Comprava um shampoo, um condicionador, outro. Depois parei mais as máscaras. Abusei de usar. Aí, olha. Agora eu vou passar do outro lado. Coloquei aqui a toquinha. Vou deixar as de por 5 minutos, 10 minutinhos. E depois eu vou enxergar. Gente, eu já lavei o cabelo, tirando todo o produto. Eu vou usar pra finalizar esse restinho aqui, ó. De iamasterol. Que ele pode ser usado como creme pra pentear também. E eu vou deixar secar aí. Tá muito quente ainda, né? Vou deixar secar umas 4 minutos. O creme pra pentear. Vou desembaraçar com a minha escova maravilhosa. Essa escova aqui é da Tengu Teaser. Ela é maravilhosa. Tanto pra cabelo molhado, como pra seco. Ah, eu não sei se eu comentei com vocês sobre a queda do meu cabelo. Me cai muito. Mas, eu fiz os exames e eu tenho hipotiroidismo já. Comecei até a tomar remédio. O mês que eu tomava na gravidez, que eu cheguei na gravidez, desapareceu e depois voltou. Aí, eu comecei a tomar o mesmo remédio enquanto eu não consulto. Porque a minha consulta eu consegui só pro dia 25 de setembro. Mas olha o tanto que cai. Tá vendo? Eu acho que ainda é pouco. Porque foi detectado também nódulos. Três nódulos. Graças a Deus, benigno. Que o médico da ecografia falou. Aí, eu acho que ainda tá... As miligramas é pouco. Ainda do purão. Tomando purão. Purão T4. Mas aí, eu vou passar no médico. Aí, ele vai passar. Opa! Derrubando as coisas. Vou passar direitinho. Que toda vez que eu penteio, sai esse tanto aqui, ó. É muito cabelo. E meu cabelo era bem cheião. Diminuiu muito a quantidade do meu cabelo. Graças a Deus, assim, não ficou extra ressecado. Porque um dos sintomas também é esse. O ponto é que ele ia me bater. E ele tá bem grandão, ó. O crescimento tá normal. Então, creio eu que depois que eu tomar o remédio direitinho, ele vai encher de novo. Tomara. Aqui, ó. Só desse lado. Olha o tanto de cabelo. Deixa eu tirar aqui. Pra mostrar. Olha o tanto. Tá vendo? Meu cabelo é grande, ó. Um fio. Tirando um fio de cabelo. Mas mesmo assim, dá um desespero, né? A gente vê que tá caindo. Mas, ó. Pelo menos agora eu já sei a causa, né? Da queda. Por isso que é bom fazer exames de sangue. Pra eu desembaraçar essa parte aqui. Começo sempre por baixo. As pontinhas. Quando o cabelo tá molhado também, ele fica tão liguadinho, né? Essa escova não é maravilhosa. Botei pra mostrar o tanto de cabelo, ó. Vai fazendo assim, ó. Tá vendo? Eu acho que é muito cabelo. Se eu pentear o cabelo de novo, ele vai cair. E ele cai, assim. Passa na mão, assim. E cai pela raiz, pelo folículo. Então, é queda mesmo. Vai diminuir bastante a quantidade do meu cabelo. Só acho que eu sempre tive muito cabelo. Eu vim aqui pra fora. Pra mostrar pra vocês o resultado do cabelo. Ele tá praticamente quase todo seco aqui dentro. Ainda sinto umidade. Mas, eu quero mostrar pra vocês como que ele já... Ele seca naturalmente no dia. E amanhã... Aqui as pontas, peraí. Deixa eu mostrar direitinho as pontinhas. Tá vendo? As pontinhas ficam levemente onduladas. E... Tá bem macio o que eu estou vendo. Vou virar as costas pra mostrar pra vocês direitinho. Eu vou virar as costas pra vocês. É... E aí E aí Olha o comprimento dele Está bem aqui No bumom Espero que tenha Dado para ver direitinho como que está Mas eu sinto bem macio Mas amanhã mesmo que eu gosto do resultado Macio e com brilho Olha aqui nas pontinhas que dá para ver, está vendo? A ondulação Depois amanhã ele amanhece todo alinhadinho Sem essas ondulações E bem mais brilhoso Ai, eu amo cabelão Beijo e tchau, tchau E aí